Fala galera, beleza? Eu sou o Adin, estou aqui de volta no Pokémon Let's Go Eevee pra dizer pra vocês que eu farmei, né? E no episódio anterior nós fizemos o ginásio da Misty Pra quem não viu, está aqui no começo do vídeo Vou deixar no card pra vocês conferirem Bom, a gente foi aqui no senhorzinho, acho que ele mora aqui, ó Deixa eu ver aqui Não, ele não mora aqui não Pra pegar a bicicleta, beleza? Deixa eu ver aqui, ó A gente foi aqui, ó E vamos ver se ele realmente deu aquela chavinha, né? Pra gente pegar a bicicleta Foi com esse senhorzinho aqui, ó Beleza? O cupom, acho que é um cupom, né? Se eu não me engano Bom, galera, eu vou dizer ali pra vocês Antes de eu mostrar as minhas revolvações, meus pokémons Eu quero dizer pra vocês que eu farmei, né? Farmei E meus pokémon estão com um level muito mais alto do que o vídeo anterior, né? Eu fiquei o dia todinho jogando esse jogo O jogo é muito divertido Tá me viciando demais esse jogo aqui, né? Mais do que o pokémon emerald que eu fiz aqui no canal E vou mostrar pra vocês aqui agora Bom, galera, tá aqui, ó E esse pokémon aqui, ó Tá vendo onde tá muito azul aqui? Que é o... 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 O Toddlin Toddlin? Acho que é Toddlin É o Walt Toddlin Embaixo do Andin Collective aqui, ó Tá com 28 levels Eu ganhei esse pokémon aqui, né? De um cara lá naquela cidade Aonde eu enfrentei a Misty O Aranha está em 35, mano? Esse aqui, o Shadowrun Botei Shadowrun o nome dele Que é o... Se não me engano, é o Abram Se não me engano, é o Abram Coloquei o Shadowrun dele E eu capturei com ele com o level de... 13 ou 12, se não me engano Aí eu farmei muito XP, né? Pra evoluir ele Tá com 25, mano A gente vai estar com 37 Aranha 35 Eu vou mostrar pra vocês, galera Como é que ganha Esse pokémon que eu peguei aqui E vocês podem ver aqui Que o Shadowrun Está evoluído Ele está evoluído, galera E também o Aranha Ele evoluiu também Beleza? O pokémon que eu ganhei Ele evoluiu também, galera Teve 3 evoluções hoje Eu tava farmando hoje Aí aconteceu isso Caraca, que pena Que eu não tava na... Na gravação, mano Eu queria mostrar pra vocês As evoluções dos meus pokémons Nas gravações Mas não deu certo, mano Desculpa aí, galera Mas tá aqui, ó 3 evoluções Dos meus 3 pokémons, né? O Minecraft Ele não evoluiu ainda, né? Não, acho que não Deixa eu ver aqui Dados Não, continua o mesmo, galera Continua o mesmo Então eu vou mostrar pra vocês ali Como é que ganha eles Mas primeiro eu tenho que ir na outra cidade, galera Porque foi onde eu ganhei O pokémon, né? O outro eu fiz... O Abra eu fiz capturar ele, né? Capturei ele lá na cidade de Misty, né? Celeste, né? Cidade de Celeste Eu me enfrentei a Misty No ginásio, pra quem não viu Confira lá O vídeo ficou bem bacana E vem aqui, galera Vamos aqui Pra mostrar pra vocês Depois a gente vai lá pro barco O barco eu já... Eu já... É... Lutei com todo mundo Já batalhei Deixei tudo limpo lá Só pra pegar os itens, beleza? Então deixa eu vir aqui, galera Pra mostrar pra vocês, ó Pera aí Ah, o... O Iblema Acho que é Iblema Não, o MT de cortar Eu não coloquei ainda Entendeu? Vou escolher um pokémon ainda Vem aqui, galera Vem aqui e converse Deixa eu ver Quem foi que eu conversei, mano Pera aí Caraca, agora eu não sei Onde foi, cara Não sei onde é que foi, mano Caraca Deixa eu ver aqui Bom, galera Era um carinha que tava Mais ou menos aqui, ó Ele tava Mais ou menos aqui, ó Era só conversar com ele Que ele dava Esse pokémon aqui Que é o... Mudar esse nome verdadeiro dele Vou colocar um nome aí Porque eu já tenho Anticraft, já tenho Aranha, já tenho Shadowrun E esse aqui eu ganhei Exatamente nesse ponto aqui Onde tava o cara, né? Mas que pena Que ele não tá aqui, galera Foi exatamente aqui Que eu ganhei o pokémon Eu tava lá jogando, né? Eu fui conversar com o povo Pra ver se eu ganhei alguma coisa E sinceramente Ganhei, mano Bom, vamos ver aqui Se a gente ganha a bicicleta Que a gente conversou com o velhinho lá, né? Com o senhorzinho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Beleza Beleza, ele deu alguma coisa? Deixa eu ver Não, peraí Mochila, né? Mochila Peraí Não Acho que não deu não, cara Peraí, peraí Cadê, cara? Busca pelear Como é isso? Usar Pokémon Moutura Tem que pegar um pokémon? Será? Não Peraí Peraí, galera Deixa eu só testar aqui É que eu tô meio confuso agora Pokémon Moutura Deixa eu ver agora Ah, mano Tá aí, ó Consegui Era aquele senhorzinho lá Beleza, galera Tá aí Eu consegui, ó Agora eu posso sair dele É só Acho que é só apertar aqui, né? Igual o pokémon Emerald E Volta pra andar, mano Aí, galera Consegui A minha Moutura, né? Então agora vamos voltar Vou dar um corte no vídeo Pra você ir naquela cidade lá Beleza, galera? Bora lá Bom, galera Voltei aqui, né? De um corte no vídeo, né? Pra o vídeo não ficar longo Cidade e caminho Então vamos aqui no barco Que eu já Treinei com todo mundo Já lutei com todo mundo Eu só vou lá, galera Pra pegar os itens, beleza? Pra mostrar a vocês Pelo menos o barco aqui A gente Dá o Ticket Esse cara aqui é o Ticket Não, o ingresso, né? Ingresso Bom, vamos lá Então É o seguinte Batei com todo mundo Agora eu só vou pegar os itens aqui, galera Beleza? Bom, aqui foi a primeira batalha Que eu tive com esse carinha aqui, né? Com o senhorzinho aí Essa aqui Ela dá Recuperar seus pokémons Restaura O HP De todos os pokémons seus Tipo Uma médica É uma médica Agora vamos aqui Ó, aqui não tem nada Também E aqui Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa Não tem nada Beleza Só tô conferindo aqui, galera Bom, aqui não tem nada Eu acho que algum quarto aqui Tem uma Um item, mano Ali, ó Ali, ó Vamos aqui pegar o item Beleza E talvez eu enfrente o O O NOMAD Nessa parte aqui, né? Eu acho que ele Fica nessa parte aqui, mano Beleza Vamos aqui pra baixo Galera Vocês Estão curtindo meu estilo de gameplay? Cortar as partes E colocar as suas importantes? Comente aqui embaixo Beleza? Sinceramente, galera Comente aqui embaixo Que eu vou estar Respondendo Porque assim Eu tô cortando essas partes De batalhas Colocando só as importantes Você acha bom Eu fazer isso Em todos os vídeos? Vamos aqui Acho que é pra descer, né? Não, descer é pra pegar os outros itens Lá embaixo Ok Bom, eu tive um pouco De dificuldade aqui, né? Eu tinha poucos pokémons Aí quando eu ganhei Esses dois aqui Quer dizer Um eu ganhei E o outro eu capturei, né? Mas Cara, o Abra Foi muito difícil de capturar, mano A dificuldade foi muito grande Tive que gastar mais de 15 bolas Pokébolas com ele, né? E praticamente ele é raro, né? A porcentagem de captura dele Deve ser muito alta, né? Pra ele Ser muito difícil de capturar, né? Foi isso que eu percebi Que eu não tava tentando capturar ele Eu acho que eu acho que é raro Ah, quer dizer É É raro Ó, pô, aqui tem um item, né? MT-44 Beleza, depois eu vou ver isso tudo Quando eu estiver jogando aqui No tempo livre Beleza, aqui não tem nada Pronto, agora eu vou subir lá pra cima E enfrentar o Nômade Ah, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que os pokémons estão com Com os ataques novos, né? O Andincraft está com Deixa eu ver dados O Andincraft tem É um ataque Doble Filo É um novo ataque aí Beleza? E deixa eu ver aqui O pokémon Com o Trotley, né? Vou mudar esse nome, né? Tá muito difícil de falar É, ele tem Aplage, Latigo Pistola Água Mordisco, né? Que eu coloquei nele Acabei colocando Quer dizer, alguns ataques, né? Não todos O Aranha Deixa eu ver o Aranha aqui O Aranha, mano Ele tem Puno Fuego Puno de Gelo Tajo Cruzado Golpe Que é um novo golpe aí, né? Golpe Chamado Golpe Ok É Cara, era bom Se tivesse como mudar Os nomes dos golpes, né? E ser muito da hora, mano Pudesse, né? É, deixa eu ver aqui, mano Ó Acho que Teletransporte Poder Oculto Confusão, né? É Anulation Tá aí, os golpes dele aí 25 de level Ok Beleza, vamos lá, galera Acho que eu peguei todos os idos aqui, né? É, agora eu só ir lá pra cima Enfrentar o Nomad Acho que eu vi lá em cima, mano Acho que eu vi lá em cima Bom Nessa parte aqui Talvez seja Um pouquinho chata, né, mano Que eu só vou pegar aqui Só os itens Não tô batalhando com ninguém, né? Porque eu já fiz isso Antes de gravar Eu só tô aqui pegando os itens, né? Talvez seja um pouquinho chato Nessa parte aqui, né? Que eu tô só pegando os itens Mas se o vídeo ficar Uns 30, 30 minutos Ou 25 minutos Eu vou tentar diminuir, né? Ó, aqui tem outro item E, cara Esse jogo aqui não Não pode ter muito corte, né? Mas eu tô colocando Só as partes importantes, né? Beleza Aqui não tem nada Beleza Vamos tentar também Vamos enfrentar aqui o Nomad, né? Ele aí, ó Nomad Vou falar um monte de coisa Tomara que eu ganhe dele, cara Espero que eu ganhe dele Vai capturar 40 Pokémon, né? Eu acho que é ele que tá falando Beleza Vamos lá pra batalha, galera Pode ser os ataques, tá? Deve ter sido Sei lá Forte Tentar aqui de novo Beleza Vamos lá testar Pronto Agora ele não tem outro ataque não, não? Volta aí Beleza Eu vou tentar de novo Porque Eu não sei quais os outros copos dele não Eu só usei aquele ali, mano Que eu tava farmando Bom, eliminei ele aqui, né? Deu certo Pronto Vamos testar com ele de novo, né? Que é a terceira vez, galera Lembrando aí, né? Se caso eu corte Aquelas duas Que eu tive com ele, né? Que é a terceira Não, mudar agora Não, mudar agora, não Aí beleza Aí vem o Pikachu aí, né? Vou tentar aqui Beleza, perdi Tá aqui Vamos lá Ih, rapaz Aí, consegui atacar Pera aí Pera aí Paralizado, ó Paralizado Beleza, tirei Ok, agora é Bom, ele não me atacou, né? Pera aí Volta aqui de novo Vai ficar um golpe nele, mano Pronto, perdi agora Não Deu certo, mano Deu certo Aí, ó Se ferrou, Pikachu Vai pra lá Deu certo, rapaz Bom Agora vamos mudar, né? Que eu tô sem Sem poção Agora eu abro, mano Eu quero ver agora Se será o bom mesmo Agora Eu quero ver agora Se será o bonzão Vai Vai, abro O meu bonzão Pera aí, mano Na pele, não Bora, abro Mano Ué Se o Pikachu Não era o bonzão aqui Não, vou mudar não, né? Agora ele tá ferido Vamos lá, galera Ih, rapaz Tá aqui rápido Pra ver se Eita Proteção, né? Deixa eu ver se a proteção Agora Ih, rapaz Defendeu, ó Proteção Falhou Beleza Não deu Não deu muito Ataque, não, né? Beleza Proteção Fade aí, né? A plagem Beleza Ah, confusão, mano Confusão Ataca Vai, ataca Ataca Vai, vai, vai Não, cara Um pauzinho Não, cara Vou perder pra ir de novo, cara Não acredito, não Pô, vou colocar o Aranha aqui Vai, é só um ataque Vai Isso, garoto O que é isso, mano? O Nomad tá muito forte, mano O que é isso? Ele ficou treinando onde? Tá muito forte Ele, mano Tá aí, conseguiu, galera Deixa eu ver se alguém Subiu de level aqui Não Caraca, você é muito forte Nomad, mano Sabia disso, não Beleza Falando sobre o corte aí, né? Tchau, mano Que é isso? Tá muito forte Beleza, vamos continuar, né? Mas Eu vou restar meus pokémons E eu volto com vocês Nessa posição que eu tô Aqui, ok? Então espere, galera Bom, galera Voltei aqui, né? Eu fui ali Farmar XP Pros meus pokémons, né? Farmei alguns levels Porque eu vou enfrentar o ginásio Nesse vídeo ainda Então Os meus pokémons, cara Estão com um level Um pouquinho mais alto, né? Bom O Shadowrun Ele foi pra 29 Eu não sei se tava 39 Aqui, não sei direito Mas é isso Peguei alguns levels aqui E o Shadowrun, mano Shadowrun, né? Que é o Abra Ele pegou Um golpe novo, né? Deixa eu ver Um golpe novo Que é Cadê? É Olha lá É É Cisco Rider Ou Roll Sei lá Aquele primeiro ali Que tá ali em cima Tem Entendeu? Aquele ali que tá em cima É P Ciclo É Rail Sei lá Tá aí o nome ali em cima Beleza? Então vamos aqui pegar HM Não sei se é TM HM De cortar Porque a gente só vai enfrentar O ginásio Quando cortar Uma árvore que tem lá Entendeu? Mas vamos aqui Falar com esse cara aqui Eu já fiz tudo do barco Já peguei todos os itens Então não tem como Eu voltar mais aqui Porque quando eu conversar com ele aqui O navio vai Sai daqui Mas é só conversar com ele E pegar Deixa eu ver o que é Aqui ele tá Não sei se é TM Ou HM Deixa eu ver Cortar Tá vendo? Beleza Cortando Ok É TM Beleza Peguimos aqui Mas não Bom Acho que eu vou poder Capturar um Pokémon Pra cortar ali Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o negócio aqui Cara Já fiz tudo aqui Não tem como eu voltar mais aqui O navio vai se embora Entendeu? O navio tá indo se embora Viajando Tá indo viajando Beleza Bom Posso se mexer em jogo Agora eu posso né É agora eu posso Beleza Bom galera Vamos É Pronto Deixa eu ver aqui Mano Qual Pokémon seria Ideal né Pra Pegar Cortar Mano Cadê? Ah galera É o seguinte Tem que vir aqui Na mochila Eu encontrei Mano aqui Tubo MT MO Tem que dizer MO né Vem aqui E bota Abrir É tipo uma bolsa Uma bolsa de MT Aí você abre aqui E tá aqui já Corte Tem vários também Que eu peguei A decorrer Do caminho né A história aqui Bom Deixa eu usar aqui Só pra ver o que é que pega Ninguém pega Tá vendo Ninguém pega Então eu vou ter que capturar Um aqui mano Beleza Deixa eu ver aqui Vamos ver se eu consigo Capturar um bichinho aqui Vamos lá Bom Capturei ele aqui né Agora eu vou colocar o nome dele né Demorei um pouquinho Demorei um pouquinho Pra capturar ele Beleza Vou colocar o nome dele De Sei lá Não Peraí Volta Volta Espaço Bios Beleza Pronto Vou deixar o nome aí Por enquanto né Eu não vou usar ele mesmo né Só pra cortar as coisas mesmo Ok Então agora eu vou voltar A apresentar o ginásio Nesse vídeo ainda Talvez eu termine o vídeo lá Ou Depois né Mas vamos fazer aqui O ginásio mano Beleza Ginásio Vamos cortar aqui ó Bom Ué mano Ah eu preciso colocar o HM né Ainda MT quer dizer Peraí Deixa eu ver aqui MT Abri aqui Corte Aqui ó Senhor Bios Beleza Peguei só pra cortar as coisas mesmo galera Entendeu Ok É Vou tirar Qualquer um Qualquer um mesmo Serve Beleza Então Tá aí Vou colocar nele né Pronto Tá aí mano Vai sugar o CD aí né Vai fazer uma coisa Boa aí né Ok Bom Já fiz aqui Pronto Agora a gente vai cortar aqui né Coloquei HM nele Ok E cortar ó Beleza então Bom galera Aqui Eu vou ter que dar um corte né Que eu vou ter que enfrentar os treinadores ainda né É Então Fica aí Que eu volto já já Bom galera Voltei aqui É galera Eu dei um corte no vídeo aí Porque eu precisava treinar O ginásio né Porque todo vídeo Quer dizer Num Pokémon Emerald Foi isso né Eu sempre treinava com Com o ginásio Pra depois gravar pra vocês Então eu fiquei umas duas horas Treino aqui com o cara lá Aí eu tive alguns Problemas mano Aí eu tive que farmar Muito XP também Fora do ginásio também E farmei E farmei dentro do ginásio né Enfrentando nele Porque quando você vai enfrentando nele Você vai subindo de leve Muito rápido né Então Basicamente Eu Evolui meus pokémons aqui mano Deixa eu só tirar aqui pra vocês Aqui galera Olha lá Tá com 29 35 27 39 42 Cara eu farmei Muita Coisa aqui cara E o golpe novo né Que é do aranha O aranha Ele está com um golpe de Deixa eu ver aqui mano Um golpe muito forte mano Que é o É A boca Jaro A boca Jaro Cara Esse golpe é muito forte mano Muito forte mesmo galera Então É o seguinte Eu vou Colocar ele Como É Como Segundo aqui mesmo É E o Primeiro aqui ó O Diago Vou colocar pro terceiro Colocar o Xadron pelo quarto Deixar o Sr. Bills Que tá Caraca mano O Sr. Bills Tá quase 30 mano E é um pokémon que eu não vou utilizar Só vou utilizar pra cortar Então Minha strata é essa Eu vou usar o meu principal Usar o golpe mais forte que ele tem Nos primeiros pokémons Né E vamos torcer cara Pra gente passar agora Porque eu fui treinando Aqui bastante mesmo E vamos lá galera Cara eu acho que é melhor Deixa eu ver aqui Não Acho que tá bom Bora lá Eu vou usar um golpe só Entendeu Eu vou tentar usar Mas você sabe Quando o cara tá gravando O cara Vacila Entendeu Mas Vamos lá galera Vamos lá Porque esse cara aqui é difícil Entendeu Esse cara aqui É difícil Beleza então Bom 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 Vai começar né E Cara Eu vou usar só um golpe só Vou tentar aqui mano Tô com medo já mano Esse cara Pera aí Um golpe só Vamos lá Deixa eu ver se tá certo Ó Esse aqui deu Dá pra usar mais uma vez só Ok Aí o segundo Vou deixar o aranha Pra enfrentar O Os dois dele Que são fortes demais Cara Leve 40 o aranha Leve 40 E Bora lá galera Espero que você tenha curtido o vídeo né Caraca mano Tô com medo Tô com medo galera Caraca Ih Que é que ele vai usar mano Cara Tomar que eu consigo acertar mano Não dá pra fazer não Golpe não Ó Vou dar Dá Deixa eu ver Deu mal Eu perdi um pokémon galera No treinamento Quando eu tava treinando Eu não perdi esse pokémon Aqui na segunda batalha Mas eu sempre fiquei com ele Até o terceiro Terceiro Batalha que tive Com o Com o Scar aqui mesmo Entendeu Mas é isso Beleza Vamos lá E colocar o Agora Ele aqui ó Enviar ele Beleza Falta 3 pokémon Bom Esse aí eu vou utilizar Aquele lá né Esse daqui É o golpe mais forte dele Bom Ele usou aí O golpe dele Usou o meu agora Aí ó É forte É forte É forte Beleza Ok Deixa o arame Por segundo Porque Aquele Pikachu lá né Aquele diferente Pikachu lá Que tem ali Ele paralisa O oponente né O oponente Beleza Ó O Shadow Woman Pegou 30 ali né Deletar Reflexion Não Vou colocar não galera Vou deixar padrão Beleza Vou deixar padrão mesmo 28 Seu Bios Ok Não Falta 2 pokémon Galera 2 pokémon Beleza Usei primeiro Então deu certo Deu certo Deu muito certo Obrigado Muito obrigado né Por esse golpe né Beleza então galera Agora vamos Usar a última vez né Que só tem 5 É 5 barra 5 né Aí Acho que usei todos né Pera aí galera Pera aí Vamos pensar aqui direito Vamos pensar aqui direito Deixa eu ver Eu tenho quantos aqui De atacar ele aqui Usei Ganhei Desse cara aqui Finalmente mano Finalmente Finalmente mesmo cara Finalmente mesmo galera Ah me desculpe Se passou uma moto aqui agora Não vou regravar isso aqui novo não Porque isso aqui foi Muito incrível cara Muito incrível mesmo Beleza galera Ganhei aqui né 36 Walt Rodley né 36 Ele não pegou XP 20 Seu Bios né Ok Beleza Deixa eu ver aqui mais mano É 4.320 Opa Evolução Evolução mano Deixa eu ver qual é É aquela que tem uma tartaruga Com um canhão em cima né Deixa eu ver É Vai vai É isso daí mesmo ó Caraca Em vídeo mano Em vídeo Plastoid É É É É É Famosão né Beleza né Vai terminar de falar com ele aqui né MT M30 34 É Ok Tá aí galera Venci né Demorei bastante Demorei umas duas horas né Pra finalizar ele aqui né Treinei ele com umas duas horas Mas deu certo galera Deu certo Bom eu vou em série de vídeos por aqui Espero que tenham curtido No próximo vídeo a gente vai Lá pros Tunes né E pegar o Flash né Acho que é TM ou HM Sei lá de Flash Então eu sou o Anjin E te espero no próximo vídeo de Pokémon Let's Go EV Falou galera Tchau, tchau.